Voltando aqui para mais um pouquinho aqui de programação em Java, nosso desktop aqui. Então é o seguinte, pessoal, vamos ver o que mais nós poderíamos fazer aqui para complementar o que nós estamos trabalhando. Então vamos ver, por exemplo, nós temos aqui o nosso JTable. Então deixa eu dar dois cliques aqui em colorado. Por exemplo, veja que aqui eu estou podendo editar aqui. Então a gente poderia fazer uma programação para que ele lesse essa alteração, gravasse na base de dados e tudo mais. Mas de repente, como a gente já tem um alterar aqui, de repente o que nós poderíamos fazer é que ao darmos dois cliques aqui, o que ele poderia fazer seria então ativar ou alterar quando dá esses dois cliques para ele vir e a gente seguir um padrão, ele sempre alterar por aqui. Não que não dê para implementar uma alteração por aqui direto, mas vamos fazer aqui para seguir um padrão. Aí a pessoa sabe que sempre para alterar, ele vai ter que vir aqui e alterar o campo. Então como é que nós poderíamos fazer isso? Então nós poderíamos dizer o seguinte, veja que aqui nós temos o alterar, onde é que está o alterar? Está aqui. Nós temos esse alterar aqui. E nós poderíamos dizer então para ele que toda vez que eu desse dois cliques nele, ele mandasse então alterar. Como que nós faríamos isso? Onde é que nós temos aqui as ações aqui do mouse? Está certo? Aqui nós temos as ações do mouse. Ok? Então o que nós poderíamos dizer para ele? Poderíamos dizer que se a pessoa der dois cliques, aí execute alteração. Isso aqui tudo ele está fazendo, pessoal, quando eu der um clique apenas. Então a gente até poderia fazer o seguinte, nós poderíamos escrever uma coisa. Eu poderia vir aqui e dizer o seguinte, se o eme, que é o evento aqui, mouse, event aqui, ponto getClickCount for igual a 1, Certo? Significa que eu dei apenas um clique. Aí eu vou, se ele der apenas um clique, a gente vai fazer isso daqui. Vamos formatar isto. Vamos testar já para vocês verem isso daqui. Olha só, cheat F6. Então olha só, vou clicar aqui no centro. Vejo que não mudou nada. Estão vendo aqui? Não mudou absolutamente nada. Agora, por exemplo, eu vou dar dois cliques aqui. Ele pega o do um clique também e joga ali. Certo? Porque ele pega o primeiro clique, certo? Mas o do dois cliques, que é a segunda ação, ele está simplesmente ativando esse cara aqui. O que nós poderemos fazer? Veja que quando eu mando alterar, o que ele faz? Ele desabilita aqui, certo? Ele desabilita aqui o meu JTB. Então, o que eles vão fazer aqui? Se ele der dois cliques, aqui a gente vai dizer o seguinte. Se, então, if o m.getClickCount for igual a dois, então o que eu quero que ele faça? Ou seja, significa que eu dei dois cliques. Então, a gente vai chamar aquele alterar aqui em cima que nós criamos. esse alterar aqui até. Vamos fazer o seguinte. Para nós não termos redundância de código, vamos dar um Ctrl X aqui. Certo? Vamos chamar aqui, então, o alterar. Certo? Alterar. Aí não existe. Vamos criar esse alterar aqui. Ele já criou aqui embaixo o alterar. Onde está aqui? Vamos lá para o final. Ele sempre cria no final. E vamos colocar isso aqui. Só deixa eu formatar ele para já alinhar. Ok. Então, significa que se eu der dois cliques, onde é que está aqui? A gente vai chamar aqui o nosso alterar. Ok. Vamos testar ele. XTF6 para vocês verem. Então, temos aqui, certo? Olha só. Estou dando um clique. Normal. Normal. Olha só. Tudo funcionando perfeitamente. Agora, eu vou dar dois cliques. Dei dois cliques. Opa. Vejo que aqui ele não está pegando, né? Não está pegando. É, deixa eu olhar lá para o nosso código aqui. Aqui o 1 e aqui o 2. Bom, a princípio eu não estou vendo problema nenhum. Vamos testar de novo, porque de repente ele é naquela questão ali de, vamos ver aqui, eu estou clicando 1 aqui, certo? Sempre. Vou dar dois cliques aqui. Ah, eu vejo que agora deu certo. Vejo que você teria que clicar bem na bordinha aqui para dar dois cliques e ele aceitar a alteração. Então, deixa eu cancelar. Olha só. Vejo que eu cliquei aqui, aí ele abriu lá para mim poder alterar. Vou clicando sempre uma vez aqui, certo? Beleza? Certo. Aí, quando eu clicar aqui na bordinha aqui, ele abre lá para mim alterar. Enfim, pessoal. Dali a pouco não é você... Isso aqui, pessoal, é uma coisa que você vai ter que estar implementando e vendo o que melhor se enquadra aí no estilo de programação que vocês querem. Dali a pouco você vai ter que trabalhar separadamente, ou seja, da mesma forma que eu ensinei lá no curso de Java C3, onde nós tínhamos lá, por exemplo, um J-Label assim, certo? E aqui nós tínhamos, então, ao dar dois cliques, ele abria esse outro formulário para você alterar. Então, você vai ter que ver o que melhor se enquadra aí nas necessidades de vocês e no estilo que vocês querem estar implementando, tá certo? Para o seu cliente, tá bom? Então, um abraço, até mais e tchau.